E aí E aí Salve, rapaziada. Boa tarde, já tem mais um videozinho pro canal. Tá levando embora. Eu levei a doutora nessa viagem. Então, enquanto o Baga baixou o caminhão lá pra ir pra praia com ela. Mas, serviço impecável. Vou mostrar pra vocês o caminhão pronto. E temos mais uma novidade aí. Implemento no caminhão. Vou mostrar pra vocês aí. Então, bora. Já chega chegando. Dá seu likezinho aí. Curte e compartilha com os amigos. Tamo aqui em Curitiba. Aí. Se liga. E o novo implemento aí, ó. Comprei do Michel. Michel do Iveco Vermelho. Se liga no caminhãozão. Então, serviço é um do Baga. As pensões tem boca, não. Tá? Pocando. Pra se jogar, né? Olha a irmã dela aí. Né? 460. Ô, meu Deus do céu. Olha, tá um pouquinho de mola. Tem valor. Só tá faltando botar o pracho que pega lá em cima pra começar lá em cima. Como se diz o povo, só tá faltando isso. E aí, ó. Pega o horário aí, galera, ó. Vem cá ver nós aqui. Vem cá pra ver o... O nego aí gosta demais de trem amarelo. Ai, rapaziada. Se liga. Conjuntinho agora pra nós voltar a dar umas viajadas, né? Vai perder o trem. Tem também? Tem mesmo, tem mesmo, sabe? Tem. Pera aí, galera. Baseadinha. Paradinha aqui pra fazer um xixi. Comprar com gás. E uns beliscas, né? Certo, ué, boi. Hã? Ih, moleque. Viu? Vem lá e vai, nós, viu? Vem lá e vai. Ó. Tava lá dentro da conveniência lá e o GPS. Vira direita e o que eu tava fazendo? Que que é isso? Calma. Tira a dor de onda da peça. Agora eu tinha que sair da pleca, ó. Eu tava falando aí, boizinho? Oi. Então, bora. Bora mais tarde, tem um saí de boleia. Vai que eu vou, amor. Nem veio pra roubar o caminhão. Vai. Bora, galera. Bora. Videozinho pro canal. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Mostra do Sérgio Vejuzinho que da esse cara. Ó, ó, ó. Ó o Romba da Pudorosa. Ó, ó. Ó. O que é o radar, olha Nossa, ele vê se tem um radar ali, espera aí, olha Você vai tacar na frente do meu vídeo? Não. Estamos se jogando, galerinha. Isso está vazio. Baixou o caminhão, agora tem que alinhar o volante. Olha, entortadinha. Bora. Aí ela fez de escarola de novo, velho. Vai dar certo? Vai dar certo não. Vai dar certo não. Isso aí, ó. Olha só. Isso aí, galerinha. Bora passar no pedal, levantar o eixo. Tá certo, irmão. Vai dar certo não. Olha, galera! Aí galera, que ganha de assoio. Carreira doida Porto para correr Porto para correr Sim, sim Vai escanear Vai escanear Olha Achei um da minha turma Porto paraехinar Fute no Iivinho Porto para Long blood Vamos lá. 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 Vamos lá.